Olá, que tal? Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui com muitas saudades. Eu sou Sayonara, professora de espanhol, e hoje nós vamos rever um vocabulário que vai nos auxiliar na compreensão de um outro conteúdo. Vamos lá? Los útiles escolares, quer dizer, o material escolar. Eu selecionei os mais usados por vocês aí, ok? Estúte, estojo, motila, mochila, lápis, lápis, bolígrafo, caneta, pegamento, cola, terreira, tesoura, sacapuntas, apontador, regla, régua, crayon, giz de cera, libro, livro, quaderno, caderno, goma, borracha. A partir do conteúdo que nós acabamos de ver, vocês vão entender melhor os artículos definidos. São os artigos definidos em português, quer dizer, o, a, os, as. Eles acompanham um substantivo e concordam em gênero, masculino e feminino, e número, plural e singular. Eu coloquei uma definição aí em espanhol. São aqueles que antecedem e definem os substantivos. Varia em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Agora vamos conhecê-los em espanhol. Artículos definidos. Masculino, singular, ele. Masculino, plural, los. Femenino, singular, la. Femenino, plural, las. Ejemplos. El libro. Vejam que a palavra libro é um substantivo. E como ele é um substantivo masculino, ele recebe o artigo ele. Observe a pronúncia, tá, pessoal? Ele. E passando para o plural, o substantivo libros, nós temos que passar também o artigo los. Los libros. Agora, la goma. Goma, um substantivo no feminino, singular. No plural fica las gomas. Vamos entender melhor isso. Eu preparei para vocês um exercício para fazermos juntos. Vamos a ele. Agrega, el, la, los, o las. Quer dizer, precisamos completar com essas palavrinhas, que são os artigos. Libro. Libro é um substantivo singular. E o artigo precisa também estar no singular. Agora, precisamos ver. É masculino ou feminino? Masculino. Então, nós vimos que substantivo masculino singular, o artigo é ele. Como ficou? Elibro. Agora, vamos ver mais um. Goma. Goma é um substantivo feminino singular. E nós vimos que temos que usar o artigo la. La goma. Agora, vamos ver o outro. Bolígrafos. Substantivo masculino. Plural. Vendo? Tem mais de um. Los bolígrafos. Motilas. É um substantivo feminino plural. Las motilas. Sacapuntas. Muito cuidado com essa palavra. Essa palavra parece que é uma palavra feminina, mas não é. Eu digo, ele, sacapuntas, los, sacapuntas. Ok? Se tiver no singular, se for um só, que é o nosso caso aí, ele, sacapuntas. Ok? Terreira. Terreira é uma palavra feminina e está no singular. Qual vai ser o artigo? La terreira. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou enviar uma folhinha de exercício para vocês para casa. Depois eu vou mandar o gabarito para vocês conferirem. Façam com muita atenção. Esse assunto é fácil, mas precisa de atenção. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima. Tá. Tchau.